Aplausos Abre-se de um vento branco Bailou roças nos frejeis As marinhas vão bailando Enquanto vários marais Nos harmónios vão tocando Tudo baila, tudo dança Nosso destino é bailar Até mesmo a doce esperança De um lindo amor se alcançar De bailar nunca se cansa E até mesmo a doce esperança De um lindo amor se alcançar De bailar nunca se cansa 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 As falenas inocentes De bailar rosa da luta A folhagem perseguida Envolvida em poeira E com razão privada Há quem leve a vida inteira A bailar Com a própria vida E com a razão perdida Há quem leve a vida inteira É bailar Com a própria vida É só mais um, é só mais um